Só dentro dos Estados Unidos, anualmente, são renovados ou protocolados novos 2 milhões de pedidos para Employment Authorization, tá? Então, quer dizer, é um número gigantesco. Você imagina 13 mil funcionários trabalhando ali com 2 milhões de processos, mais 9 milhões pendentes. É só você fazer a conta, né? Eu vejo muita gente aí falando Ah, mas eu vi um visto sendo aprovado em 35 dias, 40 dias, 60 dias. Isso usa a sua inteligência, né? Não subestime a sua própria inteligência. Imagina que você seja um agente da imigração, que você esteja conferindo ali processos, analisando processos. Cada processo aí de E.B. tem mais ou menos 600 páginas, 650 páginas. Imagina você ter 5 processos desses. Quanto tempo você demoraria? Imagina que você tem 5 processos na pilha. Chega o sexto processo que vai lá pra baixo da pilha. Quanto tempo você demoraria pra ler 5 processos de 600 páginas pra aí sim chegar no sexto processo, né? Quanto tempo seria isso? Então por aí você já sabe o que é real e o que é pirotecnia do que a gente vê na internet aí pra chamar atenção. O que aconteceu nisso daí? Obviamente era inviável esse tipo de processo, esse tipo de projeto. Não tem condição humana. A própria USIS já publicou agora, dizendo ó, não temos condição, precisamos contratar novas pessoas, precisamos treinar essas novas pessoas e aí nós vamos ter condição de fazer isso. Então vamos fazer um timeline pra esse, pra aplicação efetiva, colocar efetivamente em prática, onde nós vamos começar 60 dias da data da publicação e nós vamos ter até 2025 pra conclusão de todos esses outros processos. Nós vamos admitir gradativamente isso daí. E aí E aí